Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi, tô no vídeo de hoje pra mostrar uns compradinhos aqui, uns compradinhos, umas coisinhas que eu comprei, tá lá no Mercado Livre, espero né que você goste, se você já gosta desse tipo de vídeo aqui de comprinhas, tá? É uma comprinha aqui mais basiquinha, mas já deixa seu joinha aí, tá? Não sou de pedir joinha, vocês sabem né? Então é, porque quando o vídeo é bom, a gente vê que merece, olha gente, comprei no Mercado Livre, aí chegou, ó, chegou tudo direitinho aqui, aí eu quero mostrar pra vocês, e aí, Babi, será que compensa comprar? As pessoas me perguntam, Babi, onde que você compra as suas coisas? Será que compensa comprar algumas coisas por site, na internet? Sim gente, super compensa, por quê? Porque eles não estão pagando vendedor, muita gente tem uma loja de fábrica e anuncia muita coisa pela internet, vocês acham que esses produtos que você está fabricando aí na tua casa, se você pagar aquele alcance do Facebook, é muita gente não conhece, mas vou te falar, tem um esquema no... É um esquema certo, tá gente? Tem um negócio no Facebook que você paga o alcance, suponhamos, você está vendendo geladinho, está vendendo bolo de pote, você paga o alcance, não sei quantos quilômetros lá a mais, outros bairros, para as pessoas saberem que você tem um produto bom, um produto bacana, mas olha o que eu comprei no Mercado Livre, que linda, um jogo gente, um jogo de assadeiras, porque muitas pessoas me perguntam, Babi, eu estou começando a vender bolo de pote, mas eu não tenho assadeira, está começando a me surgir encomendas, mas eu não tenho assadeira, Babi, me ajuda! Então eu te falo, eu também comecei assim, eu comecei com três assadeiras, fora aquelas que tem um furo no meio, e dá para se virar assim, viu? Quem quer, consegue, mas se você vê que o negócio está expandindo, aí que você não está dando conta, super compensa em investir em um jogo de assadeira. As pessoas me perguntam quais são os tipos de bolo que saem mais, os bolos que saem mais, é diferente dos bolos que as pessoas pedem, as pessoas elas sempre te pedem bolos quadrados, né? Mas você, provavelmente, acho que 90%, 95% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas começaram com assadeiras redondas, principalmente uma que é diário 20, né? Essa aqui é um pouco maior, que é a diário 20, tá? É 20 por 25, pior que a minha régua, ela não está aqui, para eu medir direitinho. Chogante que está a minha régua aqui. Ah, está bem aqui, a minha régua. Vou medir aqui direitinho essas coisas, para falar para vocês direitinho, tá? Vamos medir essa, olha a altura dessa forma, gente. Olha a altura dessa forma. Ela é de... Medir do zero agora, tá, gente? Direitinho aqui, pode deixar. Ela é de... 21, ó. Ela é de 21 centímetros, aqui em cima. Que é a mesma coisa de baixo, né? Que vai dar 21 também, que eu tenho eu. Não, gente, 21 mentira, 20. Ué, porque aqui em cima vai... Acho que é por causa do negócio que o negócio é grosso, né? 20, né? Eu queria dizer 20 mesmo. Mas vamos aqui pela altura. Do zero, desde o zero. Ela é de 20 por 10 de altura. Pernilongo aqui, sai para lá, pernilongo. Olha, por 10 de altura. Está vendo aí? 10, aqui, ó. 10 de altura. Alta, viu? Amei. Aí vem essa aqui menorzinha. Mas também dá para fazer um bolo de 1kg aqui tranquilo. Tô louca, gente. E o pior é que mede por baixo mesmo. Eu que sou doida, viu? Essa daqui já é de 15, certinho. 15 por... 10 de altura. Mesmo tamanho dessa. Dá para ver aí, né? Aí ela grandona, gente. Olha o tamanho dessa. Olha que luxo essa forma, gente. Essa daqui... Acho que também vai ser a mesma coisa. 10 também. Essa daqui vai ser 25 por 10. Então temos aqui 15 por 20. Oh. Ah, vocês entenderam, né, gente? Que eu já coisei. Estou toda atrapalhada com esse negócio. Essa daqui vai ser a maior de 25 por 10. 20 por 10 e 15 por 10. Aí, gente, tem as quadradas. Olha as quadradas, gente. E cada uma vem com três, tá? Três assadeiras. Olha que luxo, gente. Para você fazer um bolo de um quilinho e meio, né? Muito utilizada. Acho que vai ser o mesmo esquema, né? Daquelas lá, altura e largura. Vamos ver. Essa daqui. Opa! Mudou. Embaixo ela é 15. 15 por 9,5. Mais baixa. Ah, é. Mais baixa mesmo. 15 por 9,5. Impressionante, né? Não deu nem 10 centímetros, ó. Porque o zero está aqui. O 10 ainda ficou, ó. Passando um pouco. 15 por 9,5. Essa daqui. Vai ser 20 por 9,5. Essa. Faz um bolo de 2 quilos. Tranquilo, 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 né? Só por uma quadrada. As pessoas sempre vêm pedindo bolo quadrado, né? A gente que contorna a situação para o redondo. Né, gente? Essa aqui. Que é a maior zona. Vai ser de 25. Mesmo esquema. Na altura. Na altura. Por 9,5 certinho. Aquela ali bate 10,7. Essa aqui bate 9,5 certinho. Lindas, né, gente? Eu amei as minhas assadeiras, né? Para as minhas encomendas aí. E a bailarina, gente. Olha. Comprei a bailarina aí dos sonhos de muitas pessoas, né? Já quis muito uma bailarina hoje em dia, né? Depois que a gente já aprendeu assim, virar nos 30. Gostei muito, olha. Tudo de aço, né? Tudo de aço, ó. Tipo um alumínio. Não chega a ser um alumínio batido. Tudo de alumínio. Não vem falando direitinho. Peça que é assim. Que material que é. Não, não vem falando. Mas pregado aqui no fundo. Ó, como que é. Aí solta assim, ó. Olha como que é aqui. Assim. Aí vem esse ferrão aqui no meio. Aqui assim. Interessante, né, gente? Ó. Aí vai lá alisando o bolo. Aí agora vão me perguntar os valores, né? O valor da bailarina. Bailarina, é... Se você comprar só a bailarina, é um valor. E chega quase no valor das formas, né? Então... Eu paguei R$150,00 em tudo. R$7,00 grátis. Tá bom, gente? Só pra vocês saberem. R$150,00 em tudo. Então praticamente cada coisa foi R$50,00. R$50,00, R$50,00, R$50,00. Mas saiu mais barato pelo fato do frete, né? Então gostei muito, sabe? É uma conquista, né? Minha. É uma conquista minha devido a tanto trabalho, né? Tanto trabalho que a gente tem pra conseguir as coisas. Então nada mais justo você ter seus... Você ter a sua recompensa, né? Porque é como eu tava falando em outro vídeo. As pessoas, elas querem muitas coisas de graça. Então se você continuar desvalorizando o seu trabalho E valorizando os outros As pessoas, elas estão muito acomodadas com tudo na boca delas. Então quando elas acham uma pessoa que tá vendendo acima Que ela fugiu da casinha do valor tabelado Elas já falam Ah, tá caro o teu produto Mas elas querem comprar. O negócio é que se elas já ficarem falando pra você que tá caro Falando pra você que você não vai conseguir vender Que você não vai conseguir alcançar suas metas Você vai cair no gosto dessa pessoa Que é no gosto do quê? No gosto de vender as suas coisas Com preço praticamente grátis, né? Com preço praticamente grátis. Pra você ver Eu tive que comprar tudo isso aqui Que é um kit que esse vendedor monta no Mercado Livre E pra eu não pagar o frete Que se eu fosse comprar cada um separado Eu ia pagar quase 30 reais de frete Então pensa Só esse jogo de orçadeiras aqui Com esse vendedor Tava 49,90 E o frete 30 reais Então Olhando lá Mais coisas que ele vendia Eu achei o kit Ele tem kits com Não tô fazendo propaganda, tá gente? Antes que eu alguém pense aqui Que eu não tô nem dando nome E nem Mercado Livre também Não tá me pagando nada É só pra você ter mais ou menos Uma noção de como funcionam as coisas As pessoas Elas querem muito lucrar em pouca coisa As pessoas deixam aqui nos comentários Babi Só querem pagar um real no meu brigadeiro Olha Só querem dar um real no meu geladinho E querem que seja gourmet com Nutella Não existe isso, né? Não existe isso Então aprenda a valorizar o seu produto Aprenda a se valorizar Porque como que você vai conseguir comprar Seu jogo de assadeiras Como que você vai conseguir trocar de fogão As pessoas falam muito da minha geladeira Babi, sua geladeira é top Como que você vai conseguir? Como que você vai conseguir crescer Na tua vida Se você continuar com essa mão de obra barata Ah Babi, mas eu moro num lugar humilde Então trabalhe Faça Os seus produtos mais humildes Se você vê que os gourmets não estão se adequando Né? Aquelas pessoas que moram aí na tua região Então Tem um produto que dá pra chegar até elas Do mesmo jeito Mas você tem que Pelo menos mostrar a opção Olha Você quer comer um produto mais diferenciado? Um produto com Nutella? Olha A pessoa tá sempre chupando geladinho normal De suco Né? Normal ela gosta E você tá vendendo aí a um real Mas se de repente você fala Olha Eu tenho um produto, né? Que ele é Um e cinquenta mais caro Mas é um produto diferenciado Às vezes o que tá faltando pra você É explicar pro cliente Que ele tá comprando Porque o cliente Se o Marcelo Ó Se suponhamos Eu não entendo nada Do serviço do pedreiro Se o pedreiro Se eu falar pro pedreiro assim Olha Eu queria trocar o piso da minha cozinha É Queria trocar essa cerâmica Eu queria Qual o piso legal Que você tem Que você me indica? Ele vai perguntar pra você Quais as suas condições Você vai falar Olha Eu não posso gastar mais de Duzentos reais Aí ele vai olhar pro metro Dessa cozinha Que ele vai ficar doido Ele vai falar o que? Olha Você tem a opção De fazer um piso queimado Que é aquele piso com cal Né? Que eles vem alisando E deixa queimado Aí você pode depois Comprar uma cera verde Ou uma cera vermelha Aí você vai falar Ah É Todo mundo por aqui Usa esse piso, né? E quanto ficaria Mais ou menos Pra eu Colocar uma cerâmica Branca Meia espelhada Com rejuntinho Todo branquinho Ele Aí você já tá falando De um produto diferenciado O metro Da cerâmica Dessa cerâmica Que você quer Tá 15 reais O metro Dessa cerâmica aí Então O que tá faltando Mais pras pessoas É Elas Terem a explicação Do produto Que ela tá comprando Porque Pra quem é leigo No assunto É tudo igual Quando as pessoas Chegam até me Me pedindo Um bolo de um quilo Elas falam assim Olha Eu queria um bolo pequeno Pra 10 pessoas Primeiro elas não chegam Assim falando Elas chegam falando Assim Olha Eu quero um bolo pequeno Quanto que é Eu falo assim Que sabor Ah O mais barato Que você tem Beleza Todo mundo sabe Que o sabor mais barato É o doce de leite E Às vezes Às vezes Em alguns lugares O floresta negra Mas aí De repente A pessoa fala Assim Ah Mas eu quero Bem baratinho Tá Porque é pra poucas pessoas Quanto que é o quilo Seu produto Aí você Dá a opção pra ela Você quer comprar Procure gente Trabalhar dessa forma Quer comprar por quilo Ou por tamanho A pessoa Ah Como que é que funciona Olha Se você comprar por quilo Eu vou te vender Um de dois quilos Mas o que passar O que você colocar E a mais Que passar o peso ali Eu vou te cobrar a parte Pode ser que ela tope Mas se você falar Olha Seu bolo Vai ser nessa forma Aqui Tá Vai ser nessa forma aqui Desse tamanho aqui Ó Decoração simples E um bolo aqui Nessa forma aqui Eu te vendo por quarenta reais Nesse recheio Que você quer Isso daí Entra melhor Na cabeça da pessoa Do que você falar Quantos quilos Ah Mas se ultrapassar ali Não sei quantos quilos A pessoa só tá entendendo Que você só tá enrolando ela Ah então quer dizer Que o que Ela já me cobrou Quarenta reais o quilo E o que passar Eu vou pagar dez reais a mais Ah não Me complicou muito Quero uma pessoa Que explique melhor Então é isso Que as pessoas estão procurando Elas querem uma pessoa Que explique melhor Pra ela O que que ela tá comprando Entendeu Então gente Vou ficando por aqui No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá Desse vídeo aí Espero trazer mais vídeos Desse pra vocês Tá bom gente Olha Um beijo pra vocês Boas vendas Pra nós Se inscreve aí no canal Tchau gente